O que é que foi? Então vai até com as outras. É um problema que é teu. Não, este cara também está a se esticar. Bem, tu também é o Felipe. Onde eu vou, tu queres tudo. Ó Ben, então tu dormes com a Sofia? Metes com a Cristiana? Não, porque senão não é problema. Não, mas eu põe-se com a Cristiana. Não, mas eu estou falando é porque é meu. Eu quero saber as minhas intenções para contigo desde que eu estou aqui. Olha, isto está a ficar muito pequeno para dois galos. Quase que acreditei. Dois franguinhos peito para dentro aqui. Ah, galos. É que conseguiste fazer o que querias. É verdade. Por isso é que eu disse dois, não me preferi foi a quem. Eu disse dois, não me disse quem. Olha que é aqui que eu já começo a... Se isto é assim aqui dentro, lá fora eu faço ideia. É nem sou a tua miss. Estás a perceber que cá dentro quanto mais lá fora. Lá fora tem várias minhas... Acala-te! Lá fora é que as minhas amigas põem tu parte, também sabes. E lá fora... E vou-te poupar aqui com o Nuno, não é Nuno? É um vagabundo. Pronto, está semido tudo. É um vagabundo. Que eu saiba, aqui só há uma Lia. Só há uma Lia. Só estou a falar por uma Lia. É verdade. Pronto.